e como é que foi que você falou eu quero ser dj aliás calma vou reformular você falou assim eu quero ser dj e aí você fez algum esforço mobilizou alguma coisa e começou e arrumou a primeira festa para tocar ou foi o rabo que mexeu o cachorro alguém chamou você para tocar e depois você virou de dia foi o rabo foi praticamente o rabo que mexeu o cachorro assim sabe eu eu tive meu computador depois de velho também fala depois vai mais sem meu primeiro computador que eu tive é o sei lá eu tinha meus sei lá 18 anos 18 anos que eu além de trabalhar no sindicato eu comecei a fazer uns bicos lá no shopping estava de manobrista e aí eu consegui vai lá vai lá aí eu consegui comprar meu primeiro computador e comprando esse primeiro computador tem um amigo meu lá de bauru o do altinho patriz e que ele é dj hoje é ele é dj produtor faz assim trabalhos para artistas nacionais e na época ele ele já era dj mas na época ele fazia mais eu tinha o patriz elton patriz elton patriz elton patriz é na época não sei se você tá assistindo mas na época o nome dele artístico era dj magic isso é isso há 20 anos atrás mas hoje ele 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 tem um projeto de música eletrônica underground chama desconect que é ele mais uma outra pessoa mas enfim na época ele ele já era dj e ele me passou ele falou essa agora que você comprou computador vou te passar dois programas aqui para você aprender a fazer um set mixado num programa de de produção não não ele passou esse de pro virtual de dj ele ele é fazer é mixagem ao vivo né tá né agora ele passou para mim o sou de ford que era edição de música e passou esse de pró que é os dois programas da sônica esse de pró é para fazer set mixado é um programa de produção não é igual um um frutilopes tal que esses mais profissionais que os grandes produtores uso mas assim dá para você fazer bastante coisa aí eu comecei a fazer alguns set mixados na época tinha até o orkut então assim pessoal já descobre na cidade é é verdade eu não tô não adianta nem falar idade você falou de orkut é que conhece o orkut é da gente foi uma aí eu comecei a fazer algum set mixados assim de set mixado para galera que não sabe é quando você monta né um um áudio né de sei lá você vai colocar várias músicas uma grudada na outra então eu fiz eu fazer set mixado de uma hora com várias músicas né aí eu começava a postar nas nossas comunidades do orkut do orkut e você já postava tipo no seu orkut particular se eu não gostava nada era particular tanto que meu nome meu apelido da escola sempre foi o e o e o e o e de wesley ao é o antigo é então tipo a ea maiara chamava mamá a matar enfim sabe quando pegava se a terceira seba sabe então era o e tem muita gente que hoje me chama de ver o e até hoje me chama de ver o e é ué e aí eu postava aí coincidentemente de um cara de bauru que sempre ele baixava esses meus trabalhos aí depois que começou a conversar que a gente viu que é de bauru a gente começou a ter uma amizade aí a filha dele em 2007 foi fazer 15 anos e aí ele é um cara mais velho do que eu tava em 2007 a filha dele fazer 15 anos aí ele falou assim para mim o esley é amanda vai fazer aniversário eu tenho algumas coisas de som acho que o irmão dele tinha uma banda de lá de são paulo mas tinha algum equipamento tinha equipamento de de som e falou cara já gastei um monte com bife com um monte de coração eu tenho som para a iluminação mas eu não quero gastar com o dj eu acho que já que você gosta tanto de música né você não quer fazer toca lá pra ela manda aí eu peguei foi pra ele marcão o cara eu eu nunca fiz aquela coisa ao vivo né até tinha o virtual de dia instalado no computador mas nem acabava a minha aventura eu gostava mais da parte de produção de montar as coisas tal aí foi tá mas eu posso até tocar mas é é festas assim de 15 anos tem que ter um repertório amplo e naquela época só tinha música eletrônica né tipo sei lá de guetta martin garrix de essa sabe se essa é do que ela não sabia da lé é ela é por isso é uma eletro isso é uma letra então sempre eu gostei eu sempre é gostei muito desse tipo de som desde pequenininho aí ele falou ó fica tranquilo eu tenho repertório eu tenho sertanejo eu tenho no 70 80 90 tem pop rock o que precisar eu tenho aqui eu levo no hd e e foi nessa festa que a coisa meio que deslanchou porque eu fiz esse essa festa da manda ele tava meio que perto tanto que a gente pegou eu era era dois cpu uso não tinha notebook ele também não na época só que a máquina dele era era uma máquina game assim brutona só que você imagina dois cpu né eu tenho foto até hoje desse desse eu vou ler era o meu cpu eo dele eu fazer algumas coisas ele ia soltando as coisas repertório dele e e foi muito e foi muito proveitoso porque a galera gostou muito então assim esse aniversário era de 15 anos e outras meninas iam fazer 15 anos entendi então a galera abriu na hora naquele dia já abriu porta sabe e aí desse 15 anos aí tinha um outro pai que ai que era o dj para festa de confraternização da empresa sabe uma coisa vai ligando a outra tá ligado tá ligado foi indo fantástico aí tanto que é ele tinha a gente a sempre fazia o trabalho em dois né ele tinha o som ele alugava a iluminação aí o cachê que recebia a gente pagava a iluminação e dividiu o cachê em dois aí chegou uma hora que ele falou assim Wesley já que a gente tá fazendo os eventos vamos comprar a parte de iluminação vamos achar aí ele falou assim mas se você quiser também né porque ele assim ele é um cara que tipo ele tava fazendo porque gosta porque ele tinha um cargo bacana numa indústria lá em Bauru e tal de ti sabe de chefe de saquei saquei entendão então mas ele gostava daquilo de montar daquela coisa de festa e tal aí ficar eu quero vamos eu fui mas eu não tenho dinheiro agora não vou parcelar não vou parcelar vou parcelar aí você vai me pagando alguma coisa por mês então a gente foi comprando bastante coisa juntos algumas coisas que é um pouco mais caras ele comprou por conta dele mesmo tal mas para usar na festa juntos e foi assim que começou de Wesley Freire que da hora do mais difícil porque eu falo para todo mundo que quem começa de ser DJ tocando em casamento aniversário de 15 anos esses eventos assim é é o mais difícil sim com certeza você tem que saber muitas coisas muitos climas diferentes vários tipos muito repertório sabe para mim os melhores dias assim é a galera que faz casamento então vai já me dá uma dica aí porque eu comecei a pegar uns casamento também está começando a ficar difícil é difícil não é difícil brincadeira brincadeira não mas é só lá é é uma baita experiência sabe você vai pegando experiência e assim uma balada depois que você faz tantos casamentos fica fácil uma balada ou uma sunset ou um carna-borbis depois que você fez bastante casamentos meu fica tranquilo eu imagino casamento é aquela coisa você tem todos os tipos de público você tem um pouco mais jovem pouco mais velhos tem um pouco que gosta de música mais agitadas tempo que gosta de música mais amena então você tem que trocar um pouquinho de tempo para um pouquinho de tudo para todos ainda assim tem gente que sai reclamando mas é normal isso é a minha mãe é isso é normal nada a gente vai passar muito por isso já deve ter passado já mas você vai passar por isso também você pode tocar sei lá a gente se pedem sem música cps e toca sem aí teve um fulano lá eu tenho música tal que lançou hoje lançou hoje 10 horas da noite ou pouco e você tá lá meia e você não você não tem esse lançamento a puta não trouxe aí vem os nossos ofícios é isso é natural faz parte do faz parte de todas as profissões tem